Dentre os símbolos romanos que atravessaram os séculos e que são relembrados mesmo após os milhares de anos, a Guarda Pretoriana certamente surge como um dos mais destacados. Poderosos, traiçoeiros e muitas vezes traidores, esses guerreiros de elite despertam imensamente a nossa curiosidade e atenção. E por isso, no nosso vídeo de hoje, vamos falar sobre o Castro Pretório, o quartel-general da Guarda Pretoriana. Segundo os registros deixados pelo historiador Tácito, que era uma das figuras mais proeminentes quando o assunto é a história de Roma, a construção de um quartel para as tropas pretorianas teve seu início no ano 23 d.C., quando o amigo e confidente do imperador Tibério, Lúcio Hélio Sejano, convenceu o imperador que era de suma importância que uma estrutura fosse construída para consolidar as capacidades dos pretorianos. Sendo a primeira construção romana de alta relevância que foi erguida com tijolos, o Castro Pretório foi posicionado na Colina Viminal, uma das sete colinas onde Roma foi fundada, ficando entre a Via Nomentana e a Via Tiburtina. Seu terreno tinha as dimensões de 440 por 380 metros, ou mais especificamente 17 hectares, contendo uma área para que todas as tropas realizassem exercícios e muitas áreas onde ficavam acampamentos. Sua estruturação e as medidas utilizadas em sua construção foram baseadas estritamente nas regras do livro sobre as fortificações de um acampamento militar. O quartel dos pretorianos foi erguido com paredes fortes e duradouras, que eram o que a engenharia romana tinha de melhor naquela época. Nos anos que se seguiram, essa imponente construção seria palco de muitos eventos de altíssima importância para Roma. Dentre esses eventos podemos citar, por exemplo, a conspiração que elevou Cláudio ao posto de imperador. Ele, que era tio do imperador Calígula, foi levado para lá após a morte do seu sobrinho, que não era mais suportado por praticamente todos os postos mais elevados do poder romano. Uma vez dentro do quartel, Cláudio, que imaginava que poderia ser morto por conta do seu parentesco com Calígula, recebeu a informação de que ele estava sendo elevado ao posto de imperador de Roma, fazendo dele o primeiro de muitos imperadores que seriam colocados no poder pelos pretorianos. Outro evento muito curioso que ocorreu dentro das dependências desse quartel foi o leiloamento do título imperial durante o ano 193 d.C., após o assassinato do imperador Pertinax. Naquela ocasião, as tropas estavam muito agitadas, o que levou ao estadista Tito Flávio ir até lá, buscando acalmar os ânimos. Porém, uma vez lá dentro, ele percebeu que aquela era uma boa oportunidade para tomar o poder. Usando sua boa oratória e seu notável poder de negociação, ele começou a oferecer donativos para as tropas, caso dessem apoio para sua candidatura ao trono romano. Contudo, a situação se complicou, já que o estadista Didio Juliano também chegou nas imediações do quartel, e mesmo sem conseguir entrar, começou a gritar suas ofertas para os guardas. Ao final das negociações, Tito Flávio tinha oferecido 20 mil cestéceos para cada soldado, enquanto Didio ofereceu 25 mil cestéceos para cada soldado. Por isso, Didio venceu as negociações, conseguindo fazer com que os pretorianos dessem apoio total para ele, garantindo assim que seria o próximo imperador de Roma. E por fim, outro evento muito curioso que aconteceu dentro desse quartel, foi o assassinato do polêmico imperador Helio Gábalo, e também da sua mãe, durante o ano 222 d.C. No entanto, após esse evento, o apogeu dos pretorianos acabaria chegando ao fim. No ano 238, o quartel foi atacado violentamente por cidadãos romanos, durante uma revolta contra o imperador Maximino Trácio. E algumas décadas depois, o seu quartel acabaria destruído por ordem de Constantino I, que depois de vencer uma última resistência na Batalha da Ponte Mílvia, em 302 d.C., finalmente dissolveu a guarda pretoriana. Entretanto, mesmo séculos após todos esses eventos, as estruturas do castro pretório ainda sobreviveram. E mesmo que três dos quatro lados das suas paredes tenham sido depois incorporadas, em 275, às muralhas aurelianas, o quartel sobreviveu ao teste do tempo, servindo hoje como sede da Biblioteca Central Nacional de Roma, e uma das mais fantásticas construções romanas ainda existentes. Se você gostou de conhecer mais sobre a história desse incrível quartel general da guarda pretoriana, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e também de se inscrever no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.